Música Olho pro céu e vejo que não mudou nada A vida não é engraçada, não se resume em piada Olho pro céu e o azul não aparece O tom cinza cobre a face de quem se entristece Contou com felicidade e não tem quem acesse Na era da internet a palavra se mudece Até o sol com seu calor já não mais aquece A noite a lua não ilumina, só escurece O tempo corre e continua a impunidade A falta de vontade, racismo, falsidade No coração covarde, cresce a incredulidade Pra matar o ser humano acha facilidade Olho pro céu e tento entender porquê O que Deus cria o homem sempre quer corromper Minha cabeça gira, gira e eu fico louco Ao pensar no anjo que se vendeu por tão pouco Egoísmo é o nome do jogo Pra ser melhor o ser humano até se entrega ao fogo Passar por cima, pisa em cima, discrimina Hoje em dia o dinheiro é quem dita rima Número 1, a força da sociedade É triste ver que por papel se perde amizade Olho pro céu e peço que não seja tarde Que a humanidade ache em Cristo a única verdade O único poder capaz de destruir a farsa Honestidade que nos distancia da trapaça O rei subiu mais, prometeu voltar Disse a todos voos... Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.